Música Prazer enorme estar nesse palco, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Realmente é um tema bem... Bem delicado, né? Tá saindo o som? Ah, agora sim. É um tema bem delicado, né? Falar um pouquinho sobre investimento de marketing, porque geralmente é um tema que toca bastante o coração e a ferida de todos os varejistas, né? Mas vamos lá. Só me apresentando rapidinho. Eu sou Felipe Macedo, sou fundador da Corbiz. Trabalho há 10 anos, 11 anos com e-commerce, mais ou menos, e com marketing digital, tá? Apesar de eu ter 29 anos, eu trabalho há 10 com isso. Acho que eu nunca trabalhei com outra coisa. E hoje o que eu vou querer falar pra vocês um pouquinho é sobre o tema marketing digital. Mas a primeira lebre que eu quero levantar aqui é como que está o nosso mercado. Como que a gente vê a quantidade de iniciativa que existe no mercado, tá? Esse gráfico, ele é um gráfico que foi feito, esse gráfico não, essa bagunça aí, é um ecossistema de todas as empresas de marketing digital mapeadas no mundo. Então, assim, cada loguinho desse aí é uma coisa que você pode usar na sua loja virtual, você pode usar no seu e-commerce, no seu negócio físico. Então, assim, como que a gente começa a trabalhar em marketing digital olhando um ecossistema tão grande? Como é que a gente escolhe se tem tanta informação, tanta gente falando que o produto dele é melhor e tudo mais? Então, é uma missão muito difícil. Eu entendo que deve atrapalhar bastante a cabeça de vocês. Mas o que eu quero falar pra vocês antes é, não vamos falar de marketing digital, vamos falar de marketing. Marketing é marketing desde que se vende alguma coisa pra outra pessoa. Varejo é varejo desde que você compra uma coisa e vende pra outra pessoa. Então, vamos falar primeiro de marketing e depois a gente começa a falar sobre as estratégias digitais que a gente pode utilizar o marketing, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, basicamente, o que eu quero trazer pra vocês é pra gente pensar um pouquinho mais mais estrategicamente e um pouco menos na solução tática ou operacional. A gente tem muito problema hoje, que a gente tá muito operacional. Olha, como melhorar a campanha X, ferramenta que vai otimizar sua venda, como aumentar sua conversão A, blá, blá, blá. Mas ninguém tá falando um pouco do estratégico pra vocês. E se vocês não tiveram conhecimento estratégico, fica difícil a gente saber qual caminho decidir, qual escolha tomar, tá? Quando eu começo as minhas palestras, eu bato muito nessa tecla, eu sempre começo falando desse negócio aí, que é a jornada de compra, funil de decisão, sei lá, vocês podem chamar isso como vocês quiserem, tá? Mas, basicamente, todo cliente, todo usuário, ele percorre uma jornada pra fazer uma compra. E essa jornada, eu separei em quatro pilares aí, quatro etapas, mas ela pode ser separada em dez, quinze, três, depende, tá? Mas vamos separar em quatro grandes pilares, que é a awareness, ou seja, quando o cliente não conhece ou não tem consciência do que é o problema. A consideração, quando ele começa a entender o que é o seu produto, sua marca. A conversão, que é quando ele compra. E a fidelização, que é quando ele compra mais vezes, tá? Fidelizar, no meu ponto de vista, não é ser legal ou falar bem da sua marca, é de fato comprar. Só pra exemplificar, tá? Por que que a Nike faz propaganda, por exemplo, de uma menina magrinha, correndo, num ambiente bonito, e não fala nada de produto? Porque ela tá gerando awareness. Ela tá olhando pra vocês e falando, gente, vocês estão sentados no sofá tomando Coca-Cola? Vocês estão gordos. Vocês precisam correr. E aquilo vai pra sua cabeça. Você começa a ter entendimento de um problema. A partir disso, você vai lá e procura, nossa, como correr, melhores pistas pra correr, sei lá. Você começa a fazer uma pesquisa pra você começar a resolver o seu problema. Que você tá na segunda etapa. Consideração. Depois disso, você vai no Google, você já descobriu qual o melhor tênis, como o melhor lugar pra correr, você já descobriu uma série de coisas. Você procura comprar o tênis ABC com o melhor preço, com o melhor frete, qualquer coisa assim. E, por fim, você ainda consegue fazer mais compras sobre acessórios de corrida ou alguma coisa assim. Então, por que que eu tô contando essa história, essa jornada pra vocês? Isso é muito importante. Porque quando nasceu, principalmente o Google, a internet, todas as coisas como a gente conhece hoje, existe um fenômeno muito grande. Antigamente, as empresas tinham que fazer awareness de forma massiva. Tinha que fazer propaganda na Globo, tinha que fazer uma série de coisas que era publicidade tradicional. Hoje, a gente não tem mais essa necessidade. Hoje, a gente pode aproveitar todo o awareness que é gerado pelas indústrias, pelas grandes marcas, e só aproveitar a pessoa que já tá procurando no Google pelo produto ou serviço. Então, assim, quando a gente fala de marketing, o primeiro ponto, principalmente em digital, é você precisa entender a jornada pra você saber onde atacar. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Opa, apertei errado aqui. Bem, só dando mais um exemplo sobre essa jornada aqui, deixa eu exemplificar. Vamos supor que você vende produtos tradicionais. Por exemplo, você vende eletrônico. Você vende celular, você vende computador, linha branca. Você, provavelmente, não vai precisar fazer awareness. Porque as grandes marcas já estão fazendo pra você. Todo mundo já sabe que é um iPhone. Todo mundo já sabe que é um S8. Todo mundo já sabe que é uma geladeira da Brastemp. Então, assim, você consegue começar essa jornada e essa história sem ter que investir awareness. Mas, por exemplo, quando você inventa uma coisa que ninguém conhece, não adianta. Você vai precisar fazer toda a jornadinha. Você vai precisar gerar awareness. As pessoas vão entender o que você tá fazendo. E assim vai, tá? Por que eu tô falando isso antes de começar, de fato, a entrar no detalhe aqui? Isso é pra qualquer marketing. Se você vai fazer marketing pra uma rede, pra serviço, pra um e-commerce, pra qualquer coisa, você pode usar esse embasamento pra fazer em qualquer lugar. E no e-commerce, quais são os desafios? Quando a gente tá falando de e-commerce, a gente muda um pouquinho o cenário. Eu sempre elenco os desafios do e-commerce como quatro, tá? Primeiro, aquisição de tráfego. Você precisa de tráfego. As pessoas não vão acordar de manhã e entrar na sua loja porque sonharam com isso. Então, como que você traz tráfego pra dentro da loja? Segundo, aumento de taxa de conversão. Como que você vende mais pro mesmo público? Terceiro, como que você retém o tráfego? Ou seja, eu paguei pro Google, paguei pro Facebook, eu paguei pra qualquer coisa pra trazer tráfego pra minha loja. 99% dessa galera não comprou, foi embora, perdi essa galera? Não. Como que eu trago eles de volta? E por último, como que eu fidelizo o meu cliente? Como que eu faço ele comprar mais uma vez? O cliente que compra duas, três vezes é muito mais barato, muito mais eficiente do que você precisar de cliente novo o tempo todo. Existem alguns desafios na fidelização, que a gente pode até abordar as grandes empresas de e-commerce sobre esse assunto, mas ainda é um desafio grande que eu entendo como um dos pilares do e-commerce, tá? O ponto é, a gente tem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, quando perguntam pra mim, Felipe, mas onde que eu vou investir meu primeiro dinheiro? Se você não tiver pensamento estratégico, você não consegue fazer essa definição. Então, por exemplo, aquisição de tráfego. A Rede Globo gera tráfego? Vocês acham que a Rede Globo gera tráfego pro e-commerce? Sim, né? Provavelmente sim. Mas é um tráfego extremamente caro, provavelmente não vai gerar a conversão que você precisa, e você não vai achar que ele funcionou. Certo? Outdoor gera tráfego pro e-commerce? Também. Você pode fazer um monte de outdoor que vai gerar tráfego pro e-commerce. Além de gerar o earners, uma série de outras coisas, ele vai gerar tráfego. Mas talvez não seja a melhor opção pra você começar. Então, existem várias formas de você cobrir cada um desses pilares. Mas se você não estiver olhando sempre esse slide de baixo pra cima, como eu começo primeiro com a fidelização, depois com a conversão, depois com a consideração e depois com a earners, e não de cima pra baixo, provavelmente você vai tomar uma iniciativa errada. Você não vai saber qual ferramenta contratar, você não vai saber qual canal de mídia comprar, e assim vai. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão pra qualquer um dos quatro pilares, a gente precisa entender primeiro por que você tá fazendo aquilo olhando um funil de conversão, tá? Primeiro ponto, uma coisa certa, quando a gente tá falando de e-commerce, você vai precisar de tráfego. Isso é o básico. Eu vejo, muito lojista chega pra mim e fala, ah, Felipe, minha loja não vende, eu tenho problema na minha plataforma, sei lá, uma série de coisas. Eu falo, ah, mas qual é o seu tráfego? Puta, eu já tive mil acessos esse mês. Eu falo, porra, mas mil acessos é nada. E quanto você vendeu? Ah, vendi 20. Eu falei, pô, então você vendeu pra caramba. Você tá indo super bem. E as pessoas não entendem, muitas pessoas ainda não entendem que você vai precisar de tráfego, tá? Em tráfego, aqui, eu separei duas grandes iniciativas. O tráfego que você paga e o tráfego que você, teoricamente, teoricamente, você não paga, tá? Falando um pouquinho do pago, de novo, sempre vou olhar pra minha estrutura de funil começando por baixo. Então, como eu começo por baixo, mais na pontinha do funil, lá embaixo, é a pessoa que tá procurando, por exemplo, produto específico no long tail. Tá procurando tênis da Nike, Air Max, tamanho 43 em São Paulo. Sei lá. Então, por exemplo, esse tipo de tráfego, possivelmente, vai ser o mais qualificado pra você, tá? Dando um drill down ainda disso, olhando mais profundamente, eu separei em duas grandes etapas do funil, onde eu começaria a investir no meu dinheiro de marketing, tá? Primeiro, se você tem canais de fidelização, se você tem base de e-mail de loja física, se você tem qualquer tipo de base, comece por isso. Porque hoje, você consegue fazer, por exemplo, audiências customizadas no Facebook, que são as coisas mais incríveis que eu já vi. Vou dar um exemplo bem básico de uma coisa que eu fiz, mas isso pode ser replicável. Eu precisava falar com quatro executivos de uma grande empresa, porque eu queria fazer um negócio com esses camaradas, só que eu não conseguia. Tentei e-mails tradicionais, liguei, mandei e-mail, LinkedIn e tudo mais, e nada funcionou. E aí eu pensei, poxa, eu sei o Facebook de cada um deles. Eu peguei o e-mail deles, o telefone, subi numa base de audiência customizada e fiz uma campanha com a foto de cada um deles dentro do Facebook. Só pra eles, só eles viram. O cara me ligou no outro dia e falou, Felipe, quem é você pra colocar minha foto no Facebook numa propaganda? Eu falei, pra todo mundo ver. Eu falei, cara, é disso que a gente precisa falar. Não é todo mundo que tá vendo e você tá fazendo errado. E eu consegui o que é a minha maior conta hoje dentro da Corbiz. Isso pode ser replicável. Então imagine que você consegue, desde que haja um CRM básico, que você tenha um OMS, por exemplo, um histórico de compra, você consegue fragmentar a sua base de clientes e fazer campanha só pra eles. E mais, fazer expansão de campanhas pra clientes parecidos com os que já compraram o produto X. Você consegue fazer um nível de segmentação que é absurda. Então, assim, é uma coisa muito pouco explorada hoje. Você pode usar isso no Facebook, você pode usar isso em Google e algumas outras ferramentas. Mas que traz um resultado animal. O ponto é, geralmente, a gente tá falando de pouca gente. Então, geralmente, a gente não tá falando do que vai sustentar a sua venda. Mas, vai ser uma venda extremamente barata. Depois disso, olhando a camada de conversão, cara, não tem jeito. A gente tá falando de campanha de mídia de performance. Então, como que eu trago, como que eu faço campanha de AdWords, propriamente ditas, que vão trazer mais conversão pro meu site? O tráfego orgânico e remarketing. Eu acho que são os três canais de conversão que eu acho que são bem interessantes pra gente iniciar. Fazendo o drill down maior. Então, vamos falar só de AdWords. Felipe, você tá falando de campanha de performance de AdWords. Mas, onde que eu coloco o meu dinheiro de fato? De novo, sempre olhem o funil. Todo canal, toda ferramenta, entendam em qual parte do funil ela tá atuando. Se vocês não tiverem esse entendimento, vocês vão tomar a decisão errada. Então, por exemplo, eu vejo, não falando mal ou bem, mas eu vejo milhões de sites de e-commerce fazendo mídia programática e esperando um volume de venda absurdo, esperando ROI. Isso não existe. A mídia programática é uma mídia animal, muito boa, mas ela não é pra conversão. Ela foi feita pra outra coisa. Ela tá atuando em outra camada do funil. Ela pode vir a vender, mas o objetivo principal dela não é esse. Não é venda. Então, por exemplo, falando um pouquinho do que eu acredito ser hoje, você olhar só o AdWords, o que seria um canal de fidelização do AdWords? Cara, remarketing de quem comprou. Você tá fazendo campanha de fidelização. Se você consegue saber quem comprou na sua loja, o que comprou, qual categoria, você consegue fazer remarketing só de quem comprou. Na parte de conversão, por exemplo, o que mais converte? Qual que é a maior intenção de compra, geralmente, dentro do AdWords? Cara, Google Shopping é um espetáculo. Quem faz sabe. Ah, mas isso aplica pra todo mundo. Não, não se aplica pra todo mundo. Se você vende moda, por exemplo, você vende camiseta branca premium. Cara, você tá concorrendo com a C&A, Google Shopping não vai se aplicar a você. Por isso, mais uma vez, você precisa olhar a estratégia. Sempre olhem o funil. Sempre entendam por que vocês estão fazendo aquilo. Keywords long tail, vocês também podem fazer pra conversão. Então, são essas que eu comentei de muito mais específicas. Não só comprar a palavra Nike ou tênis Nike, mas tênis Nike, modelo, tamanho, sei lá, o que mais vocês conseguirem. Remarketing de visitantes. Por que que remarketing é muito importante, tá? E ainda funciona muito bem. Porque, cara, o cara entrou na sua loja. Ele tá procurando alguma coisa que possivelmente você tenha, você não pode mais largar do pé desse cara. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele... A gente descobriu em vários estudos que o cliente dele demora 27 dias pra fazer a compra. É um cliente de construção, tá? Casa de construção. Cara, 27 dias pra fazer a compra. Então, desde a primeira vez que ele acessou a loja até ele comprar, são 27 dias. Mas por quê? Porque, no caso dele, as pessoas estão procurando encantamento, estão procurando inspiração, estão procurando preço. E a tomada de decisão de uma compra maior, que é material de construção, demora. Então, imagina se eu não ficasse no pé desses caras, por exemplo, 27 dias. Eu ia perder essa vida do meu concorrente. Então, assim, se ele já entrou na sua loja, se ele já tem intenção de ir buscar, você tem que usar todas as técnicas possíveis pra ele não ver mais sua concorrência. Por exemplo, se ele entrou na sua loja e buscou o produto que você vende no Google, cara, você tem que estar com um bid avassalador, você tem que ser o primeiro. Você não pode ser o segundo, o terceiro, você tem que ser o primeiro. Porque ele já conhece a sua marca, ele já teve alguma experiência, ele já procurou. Se ele tá procurando de novo, a chance de compra é muito grande. Então, quando eu falo remarketing, eu não tô falando só de remarketing de display. Cara, tem remarketing de search, tem remarketing de Google Shopping, tem remarketing de uma porrada de coisas no Facebook, tem remarketing em tudo que é canto. Então, ainda é uma estratégia que funciona extremamente bem. Deixa eu dar uma olhada. E, de novo, audiência customizada. Qualquer audiência customizada, por exemplo, você fez um evento e você cadastrou pessoas, você pode usar essa audiência pra fazer mídia. Funciona muito bem também. Tá bom? E, só dando um adendo, o Google, o AdWords, ele também atua, por exemplo, na parte de consideração e na parte de awareness. Existem campanhas de display, existem campanhas de GSP, que é no Gmail, existem campanhas de headtail, como tênis, por exemplo, mas não são as ideais pra vocês começarem a investir no dinheirinho de vocês, caso o budget seja limitado. Bem, e a pergunta, mas, Felipe, ninguém procura, eu inventei um negócio aqui, que é super inovador, chama Ximforinfola, mas ninguém procura esse negócio no Google. Cara, nesse caso, você vai ter que fazer awareness, não tem jeito, você vai ter que gastar dinheiro, não tem mágica. Não achem que porque é e-commerce é mais fácil, ou que vocês vão conseguir uma expansão massiva, ou que vocês vão ter alguma ideia... Cara, o e-commerce, na verdade, é um canal de venda do varejo. Você tá comprando uma coisa e vendendo pra alguém. Se você tá comprando uma coisa que ninguém conhece e vendendo pra alguém, provavelmente na internet ainda vai ser mais difícil você conseguir fazer isso, do que, por exemplo, num canal de venda tradicional de loja física. Vocês conhecem a Drinkfinity? Drinkfinity é um produto da PepsiCo, que, cara, os caras penaram no Brasil, porque eles tinham que gastar uma baita grana em awareness pra virar a marca que inicialmente só ia vender online. Mas eles tinham consciência, não dava pra esperar retorno rápido, ou que seria fácil, nada disso. Se você inventou uma coisa que ninguém conhece, ou que é muito diferente, você vai ter que gastar grana. Não existe mágica. Não existe mágica. Infelizmente. Bem. Sempre eu falo bastante de estratégia, porque eu acho que... Vocês viram aquele slide, tem um milhão de coisas. Se a gente não tomar cuidado com o que a gente escolhe pro nosso dia a dia, principalmente com a camada de informação que a gente tem. Por exemplo, eu entro em site, às vezes, a gente tem, sei lá, 15 pop-ups. Um é de uma coisa, outro é de outra, outro é do remarketing não sei o quê, e aí você vai e pula outro. Mas qual que é o intuito de estar fazendo tudo aquilo? Por que você não escolhe, às vezes, um, dois, duas ferramentas de retenção, de recuperação, e usa elas, e testa, e faz outra? Então, assim, não adianta a gente fazer um milhão de coisas se a gente não sabe por que a gente está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Então, aquele desenho do funil, qualquer coisa que vocês forem fazer, reflitam. Onde que eu estou atuando isso aqui? Eu já preenchi toda a minha camada de conversão? Porque eu tenho que realmente fazer consideração agora? Porque se tiver espaço na camada de conversão, faça a camada de conversão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o tráfego não pago. Isso aqui é bem legal. Eu vou falar de social media primeiro, depois eu vou falar de tráfego orgânico. Isso aqui existe um mito, que alguém pode ficar bravo comigo aqui, pelo que eu vou falar, mas é a pura verdade. Esse aqui eu trouxe até o exemplo da Pepsi. Eles têm 38 milhões de curtidas na fanpage deles. Bem legal, não é? 38 milhões de pessoas para você falar de graça todos os dias. Muito interessante, parece ser, não é? Pois é. Com 38 milhões de curtidas, se você fizer um post orgânico, esse é o seu resultado. 97 reações. 38 milhões para 97. E por que isso acontece? Por que as marcas investiam tanto dinheiro antes e davam prêmio e promoção para conseguir curtidor? Porque antes o Facebook apoiava esse tipo de ação. Se você tem uma comunidade forte que engaje você a usar a minha ferramenta, porra, legal. Vou te ajudar, vou te publicar pessoas. Mas isso era no começo. Quando não tinha tanta publicação, quando não tinha tanta gente. Olha os números do Facebook hoje. O Facebook é como se fosse uma revista, gente. Ele tem um inventário. Você não pode ter anúncio em toda a página da revista. Porque senão não é revista. Você tem que ter alguns trechos específicos que são anúncios, que são páginas patrocinadas. Você não pode ter todas as páginas patrocinadas. E foi isso que aconteceu com o Facebook. Olha os números do Facebook. 1.500 posts é o que o Facebook separa para a gente ver por dia, em média. Desses 1.500, 300 posts são posts que a gente vê de fato. E desses 300 posts, em média, o Facebook separa 10 publicações de página para você ver por dia. Para você talvez ver, possivelmente ver. Então, assim, ele vai encorajar muito mais que você veja conteúdo dos seus amigos, de algum evento, de alguma coisa assim, do que de uma página. Então, estratégia orgânica para você conseguir acesso para o seu e-commerce está indo de mal a pior. O Instagram ainda funciona um pouco. Mas é questão de tempo. Isso vai mudar também. Então, assim, quem vende para o Instagram, tem um monte de curtidor e tudo mais, puta, legal, mas isso vai mudar. Isso vai acabar. Eu faço um curso, eu dou um curso de Facebook, inclusive, não que eu conheça muito o Facebook, mas é um curso de estratégias em Facebook. Que eles fizeram um teste uma vez e separaram, apartaram as páginas de empresa e a página de amigo. Tipo assim, a visualização de páginas de empresa foi para, tipo, zero quase. Muito perto de zero. Uma porcentagem muito pequena. E isso vai acontecer no futuro. Então, assim, esse tipo de estratégia, infelizmente, não existe mais. Não tem mais almoço grátis em Facebook, por exemplo. Você não vai conseguir um tráfego qualificado para a sua loja. E, nesse caso, você vai ter que pagar. Pagou, aparece. Pagou, você está comprando publicidade. E eu acho que vale a pena ainda. Por exemplo, as audiências customizadas que eu estava falando são um prato cheio. É muito legal. Mas, só pagando. Não dá para fazer. Mas aquisição de tráfego massivamente via Facebook como antes. Eu vou dar um exemplo. Quantos virais vocês viram nos últimos seis meses, por exemplo, de empresa? Lembra que tinha uma época que era só viral? Um monte de viral, um monte de coisa legal. E era moda. Tinha marketing de... Tinha agências que faziam... O que você faz? Eu faço marketing viral. Tipo, não existe mais isso. Não dá mais para fazer. A não ser que você pague. Bem, mas... Nem tudo está perdido. Tráfego orgânico dos buscadores, aí sim. Esse é bem interessante. Então, possivelmente, pode ser a sua melhor fonte de receita. Mais barata. Mas não é mais fácil de conseguir. Aqui no Brasil, a gente tem... Já existe uma guerra orgânica, diga-se de passagem, entre as empresas. Mas, cara, isso em outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, é bizarro. Tipo, é venda de link. É assim... É no detalhe. É muito, 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 muito difícil você rankear lá fora. Porque lá o buraco é muito mais embaixo. E eu acho que isso vai acontecer aqui também. Eu vou dar exemplo. Eu tenho escritório aqui no Brasil, tenho escritório na Argentina e tenho escritório no México. No México, eu vejo que para rankear um site, se você fizer um site bem feito e colocar um textinho, certeza que você vai ficar em primeiro. Na Argentina, já está um pouquinho mais difícil. Você não consegue com tanta facilidade. No Brasil, você já tem que fazer um bom trabalho de SEO. Então, assim, é muito de mercado, mas ele vai evoluindo conforme o tempo vai passando. O que é SEO? As pessoas... Existem várias perguntas sobre o que é SEO, como funciona, como que faz. Cara, basicamente, o SEO é dividido em... Eu vou colocar em quatro grandes pilares. Primeiro, tecnologia. Segundo, conteúdo. Terceiro, reputação. Vou colocar só esses três, mais fácil. E terceiro, reputação. Como que funcionava antes? Antes, você tinha um site que o Google conseguia navegar, era bem construído, tinha um bom código, já era fator diferencial, porque os sites eram muito ruins. Então, você conseguia rankear. Só que aí todo mundo começou a ter um site bom. Aí o Google falou, poxa, como é que eu vou rankear melhor os sites que são mais interessantes para o meu usuário? Pelo conteúdo. Então, os sites que têm o melhor conteúdo, eles passaram a ser rankeados. E, de novo, aconteceu esse problema de muita gente, muito conteúdo e uma série de coisas. E a Google falou, poxa, mas como é que eu diferencio um site que tem um bom conteúdo do outro, mas o outro tem mais relevância? Ele foi lá numa universidade, foi na biblioteca e falou, olha, tem um monte de livro falando sobre o mesmo assunto, por que esse aqui é o melhor? E aí alguém descobriu que era porque tinha vários outros livros que apontavam para aquele livro. que faziam menção àquele livro. Então, quanto mais pessoas falando de um livro, mais importante ele era. E o Google simplesmente copiou essa estratégia. Então, quanto mais pessoas relevantes falando de um site, ou seja, apontando o link para esse camarada, maior vai ser a sua reputação e a sua relevância para o Google. Então, esses são os pilares de você construir, de você fazer SEO, de você estar bem ranqueado dentro do Google. O ponto é, eu preciso fazer tudo isso? Eu preciso ter um trabalho de link building, de assúria de imprensa, de uma série de coisas? Sim e não. Bom, em algum nível você vai precisar, mas tem uma série de coisas que você pode começar fazendo vocês mesmos. Então, por exemplo, cara, escrever bom conteúdo de site, de produto, escrever bons conteúdos de categoria. Tipo, as pessoas não fazem isso, é muito mais prático. Eu sei que dá trabalho. Ah, Felipe, mas eu tenho 5 mil produtos. Beleza, você vai ter que escrever 5 mil descrições. É isso mesmo. Esse é o trabalho do e-commerce. escrever, não copiar. Conteúdo único, com lincagem, um produto linkando para o outro, uma série de coisas que eu não vou nem entrar no porquê de fazer isso tecnicamente, mas que são simples de fazer e já vai te dar um resultado muito interessante. Então, conteúdo ainda é muito importante. Ter uma plataforma que vai te permitir fazer o mínimo de SEO também é muito importante. A maioria das plataformas SaaS do mercado, algumas on-premises já estão preparadas para isso. Mas é bom que você garanta que seja fácil de você mudar um meta-tag, um meta-description, coisa simples que vocês mesmos conseguem fazer. Então, isso já dá muita diferença. Parece que não, mas dá muita diferença. Vocês acham que todo e-commerce já está com tudo isso redondo? Não está. A gente pega casos de clientes enormes, e-commerces muito grandes que nem sabe, assim, não tem. Não tem meta-tag, não tem meta-description. A produção de conteúdo, às vezes, é copiada de fabricante. Então, assim, ainda é diferencial. Parece que não, mas ainda é. Outra coisa. Quando você for fazer uma estruturação de categoria, óbvio, você tem que pensar no seu usuário, como ele vai achar o produto, mas, gente, existe uma ferramentinha que é o Google Keyword Tool, que você consegue saber o volume de busca de palavras, ou sem rush, ou, sei lá, tem várias. Você consegue fazer pesquisa para saber quais palavras têm mais busca dentro do Google. Faz uma pesquisinha lá, às vezes, um sinônimo de categoria, uma, sei lá, uma palavra que você coloca um plural, que não vai fazer diferença nenhuma, vai te dar maior relevância nas buscas do Google. Isso é importante também. Parece que não, mas é. E é fácil de fazer, muito fácil. Você consegue pesquisar, eu coloquei essa aqui, o Google já te dá, olha, mas mais parecida com essa que tem mais volume, é essa outra. Você vai lá, copia e faz. Dá para fazer tudo isso. E sempre tenta divulgar a sua loja. Parece que é besteira, mas divulga, coloca o link, manda para a sua loja, tenta fazer publicação de post, tenta ter texto, tenta ter conteúdo. A gente esquece que a gente é e-commerce. Ah, não, não precisa dessas coisas tradicionais. Não precisa. É importante. Faz bastante diferença. Mas, como eu disse, em algum momento você vai precisar de ajuda. Em algum momento você vai precisar de alguém que vai entender de forma avançada o que você precisa. Então, até o ponto, do 0 a 10, até o 6, muita coisa você consegue fazer de casa. Depois, provavelmente, essa demanda começa a subir muito. E aí começa a entrar no nível técnico que, puta, aí fica difícil. E aí você vai precisar de ajuda, de fato, para o tráfego orgânico. Mas para quem está começando, por exemplo, tem uma loja pequena, cara, só essas melhorias dentro da loja já ajudam bastante. E é muito engraçado que a gente fala aqui em palestra, mas ninguém fala a verdade. Isso é chato para caceta. é muito trabalho. Tipo, é difícil, é chato, reescrever, e leva tempo para caramba, mas é assim mesmo. Então, não existe uma fórmula mágica, não existe algum gerador. Quer dizer, o Alibaba inventou agora um gerador de conteúdo para produto, mas aqui não tem ainda, então a gente tem que escrever de fato. ponto importante. Por que eu falei tanto de aquisição de tráfego aqui? Por que eu estou tão incisivo em aquisição? Ah, mas você falou que tem quatro pilares, Felipe, você está falando só de aquisição de tráfego. Cara, a questão é mais importante, se não tiver tráfego, você não vai vender. Eu já vi lojas horrendas, horríveis, experiência de usuário muito ruim, que vendiam cinco milhões por mês, sete milhões por mês, que você olhava aquilo, você falava, cara, como assim? Não faz o menor sentido. Se ele tivesse uma experiência de usuário melhor, talvez ele venderia oito, nove, dez, tudo bem, mas ele vendia sete com a loja ruim. Por quê? Porque ele tinha um ótimo trabalho de produto, ele era um ótimo varejista, que as pessoas esquecem disso, para você trabalhar com e-commerce não precisa ser varejista não, é só saber trabalhar com e-commerce. Não, gente, na prática vocês estão comprando e vendendo alguma coisa. Então se vocês tiverem um produto ruim, precificação ruim, não vai vender do mesmo jeito. Mas, esse camarada vendia os sete milhões dele com uma loja horrível. Então, a aquisição de tráfego é o primeiro pilar. Se você não tiver tráfego dentro da sua loja, você não consegue vender. Simples assim. Para passar um pouquinho mais rápido, que isso aqui também é muito importante, eu vou fazer um jogo rápido de cada um desses três pontos aqui. Que é, como que eu olho o aumento de conversão, como que eu faço retenção de tráfego e como que eu faço fidelização. Pensem da seguinte forma, se você tem um e-commerce, se você atua 30% da sua capacidade em cada um desses pilares, possivelmente o seu marketing está indo bem. Isso quer dizer que você vai estar vendendo? Possivelmente sim, possivelmente não. De novo, tem a questão produto, a questão preço, a questão uma série de coisas. Mas, possivelmente, se você atuar minimamente em cada uma dessas etapas, você vai conseguir um bom resultado no marketing digital. bem, falar um pouquinho sobre interface e aumento de conversão. Gente, aumentar a conversão não está ligado somente a ter um layout e uma experiência melhor. Isso conta? Muito. É importante? Bastante. Mas não é só isso. Não achem que você pode falar, olha, minha meta é passar minha conversão de um para dois. Puta, isso envolve um monte de coisa, envolve a quantidade do seu tráfego, a qualidade do seu tráfego, envolve seu produto, envolve seu preço, envolve milhões de coisas. Então, isso aqui é uma ciência que você tem que medir micro entregas. Nunca meça, tipo, vou medir a minha taxa de conversão. Não sei que seja um desastre, mas sempre vai olhar micro entregas. Qual é a taxa de avanço da página do produto para o carrinho? Qual a taxa de clique no meu banner? Não sei. Então, esses são os QPAs mais importantes para você começar a medir o aumento de conversão. Lembre-se, o seu site também tem um funil. Ele tem uma jornadinha. Tem aquela home, depois a página de busca ou categoria, depois a página de produto, depois o cadastro, depois o endereço, depois a forma de pagamento, e por último a conversão. É uma jornada. Então, sempre pense. Se eu for atuar nisso aqui, de novo, de trás para frente, olhando sempre as micro evoluções. Esse é o primeiro ponto. um ponto importante que as pessoas esquecem também é isso aqui. Customizar a experiência começa na escolha do produto. Gente, não dá para colocar qualquer produto. Customizar a experiência para um cara que vende produto de varejão, por exemplo, é você escolher o produto certo, para o público certo. Isso começa dentro de casa. Não adianta fazer milhões de testes AB e melhorar, e ter ferramenta, se o produto não é aderente. Então, produto, pricing, pode definir muito mais o sucesso do seu e-commerce do que interface. Eu vou dar outro exemplo. Eu tenho um cliente de grocery que eu estava conversando com ele antes de vir para cá. Ele falou, cara, eu que devia dar essa palestra lá. Eu falei, por quê? Eu falei, porque o meu orçamento de marketing é zero. E ele vende. Vende bastante. Bastante mesmo. Mas por quê? Porque ele fez todo o trabalho de lição de casa muito bem feito. E ele vende volume aceitável. Então, assim, existem outros fatores que não só o dinheiro que você gasta que pode influenciar na sua venda. Mas, é extremamente importante que você precisa garantir que o seu site seja navegável e comprável. Você precisa minimamente chegar até o final, fazer uma compra e, óbvio, quanto mais você melhora a sua experiência, mais você vende. Quando isso se torna importante do ponto de vista Felipe? Quando você já vende. Se você não vende nada, não adianta você ficar mexendo no seu site. Ou se você vende muito pouco, não adianta você ficar fuçando no seu site o tempo todo, porque não é isso que vai fazer a diferença. Provavelmente é um problema no seu tráfego, é um problema nos seus produtos, é um problema no seu preço. São outras coisas, tá? Segundo ponto. Meu tempo está acabando, eu vou dar uma acelerada aqui. Pagou mídia, não converteu, perdi o tráfego? Não, está errado. O cara já entrou na sua loja. Existem bases de audiência que você consegue fazer, por exemplo, remarketing no Facebook, remarketing no Google, você pode captar o e-mail desse camarada, você pode ter ferramentas como, por exemplo, sei lá, a Social Miner, que fazem um trabalho bem bacana. Então, assim, não converteu, você perdeu? Não, recupere esse tráfego, traga ele de volta. De alguma forma, seja capturando o e-mail, seja colocando ele na maior quantidade de base de remarketing que você conseguir. Então, assim, não perca esse usuário de vista, porque é muito mais barato você trazê-lo de volta, ele tem uma intenção de compra muito maior, como eu disse, do que o usuário novo que nunca entrou no seu site. Como eu falei, crie mecanismos de captura, abuso de remarketing, e tenha muita consciência em usar CookPool. Isso é muito importante também. CookPool é o seguinte, aquelas ferramentas que você utiliza, CookPool que não necessariamente o cara se cadastrou no seu site, mas você consegue mandar o e-mail para ele. Então, assim, tenha consciência em usar isso, não use também com muita frequência, tome cuidado na frequência, na mensagem, tudo isso é muito importante. Por último, fidelização. De novo, vender para quem já comprou é muito mais barato que conseguir um novo comprador. Isso é tarefa fácil? Não é tarefa fácil, mas pouca gente faz isso com clareza. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de e-mail marketing. Cara, a galera geralmente faz e-mail marketing três vezes por semana para a base inteira com a promoção da semana. Puta, existe uma série de coisas que vocês precisam olhar. Para começar, por exemplo, se esse e-mail está sendo entregue, se a base está ativa, se ela está segmentada. Então, tem uma porrada de coisa que é importante que vocês vejam antes de começar a olhar a parte de fidelização. Como eu falei, gente, segmenta a base. É coisa básica. Você pode segmentar por homem e mulher para começar. Você pode segmentar por categoria de produtos. Você pode segmentar por uma série de coisas. Utiliza essa segmentação para fazer audiência customizada. Você consegue fazer mídia no Facebook com quase 80% de assertividade só para quem já comprou na sua loja. Cara, isso é animal. O custo é baixo. Essa ação que eu falei que era para falar com quatro pessoas, eu gastei R$2,17 e fechei o maior contrato da Corbis. Então, assim, é barato. Segmenta a base, sobe ela no Facebook, sobe ela no Google, sobe ela em qualquer canal que aceita a base de audiência customizada e faz campanha para esses caras segmentados. É muito mais assertivo. É barato. Muito barato. Muito barato. Garanta uma estratégia de e-mail. E, gente, estratégia de e-mail não é ah, e-mail não vende. Vende. Tem cliente meu que vende 20% de receita do e-commerce em e-mail ainda. Então, assim, vende. É todo mundo que vende por e-mail? Não, depende. Tudo depende, de novo. Tudo depende da estratégia. Mas existem clientes que vendem muito bem por e-mail. Então, garanta uma boa estratégia de e-mail. Imagine, 20% da sua receita que vende e-mail que você está gastando quase bola para isso. É nada. Tipo, é muito pouco. Muito pouco. O e-mail gasta muito pouco. Você vai gastar a produção mais a inteligência e os disparos. Tipo assim, não é caro. Ainda vale a pena. E agora está vindo outra novidade que é puta merda, que é o WhatsApp. Que a gente vai ter um poder de comunicação com o usuário muito forte. Opa, está duplicando. E por último, gente, que é muito importante. Não esqueçam de mensurar tudo. Gente, assim, tudo em marketing digital é teste, acerto e erro. Então, mensurem tudo sem sobrar nada. Isso é muito, muito, muito importante. Então, assim, primeira coisa, entendam o que vocês estão cobrando. Antes de contratar um fornecedor, contratar uma agência, contratar uma ferramenta, você tem que saber o que você está esperando dele e você tem que saber o que mede depois. Porque isso não adianta. Se você não setar a sua expectativa, se você não saber o que você está cobrando, você vai dançar. Então, mensure tudo e saiba o que cobrar. Porque senão fica papo de maluco. Você não sabe o que você está cobrando, a agência não sabe o que está entregando, e aí você não sabe se a culpa é dele, se é sua. Então, assim, vocês precisam saber exatamente o que cobrar. Bem, só para finalizar, respondendo a pergunta. Meu budget de marketing é pequeno. Como e onde devo concentrar meus investimentos? Que era o que eu ia falar no começo da palestra. Primeiro, pense estrategicamente. Soluções isoladas não fazem sentido. Meu tempo esgotou, tá, gente? Por isso que eu estou acelerando aqui. E não existe resposta certa para essa pergunta. Mas como? Pense estrategicamente. E uma sugestão que eu coloquei seria essa. Foundation, o que você vai precisar de fundação para que o negócio funcione? Você vai precisar de estratégia de mix e pricing, um site com uma boa UX, você vai precisar de conteúdo dentro do site, você vai precisar de captura e algumas outras coisas. Aquisição de tráfego, você vai precisar de mídia de conversão, olhando sempre a parte de baixo do funil, mídia orgânica, retenção de tráfego, remarketing, cookpool, base de e-mail, e por último, fidelização, audiência customizada, e-mail marketing também. Então, assim, essas são sugestões, tá? Isso não é regra. Pode funcionar para uns, mas não pode funcionar para outros. Então, se vocês tiverem, mas lembre-se, se vocês olharem sempre estrategicamente, possivelmente vocês conseguem desenhar o de vocês, tá? Bem, gente, é isso. para quem quiser baixar a planilha, tem um link aí, vocês podem tirar uma foto, depois vocês baixam a apresentação. E é isso. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Bom evento para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.